Alô? É do Corpo de Bombeiros? Oh, tá acontecendo um incêndio horrível aqui! Vem rápido, pelo amor de Deus! O endereço é... A pedida de babacurri, 247. Central, informar que é mais um trote! Otários caindo de novo! Toca aí! Nós somos os caras, rapaz! A campanha Trote Não é Brinquedo foi lançada na manhã desta terça-feira na Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva, com a presença de várias autoridades. Tem atrapalhado muito. Foi por isso que eu solicitei da Câmara que nos auxiliasse com a campanha. Quero aqui agradecer à Câmara Municipal do Sorriso. E, realmente, o trote atrapalha. Nós tivemos estatísticas com mais de 100 trotes agora no mês de fevereiro. Só para os senhores tenham uma ideia. Então, atrapalha, isso incomoda o serviço. E o pior, pode atrapalhar uma outra pessoa que está precisando. Mãe! O que aconteceu aqui, mãe? Uma desgraça! Por que a senhora não chamou o bombeiro? Eu chamei! Mas eles estavam ocupados por causa de um trote! Por causa de um trote! Por causa de um trote, meu Deus! O major explicou também por que o lançamento foi feito dentro de uma escola. O objetivo, realmente, é conscientizar. A maioria dos trotes que nós temos é no horário depois que termina o período escolar. 11 horas a meio-dia, 5 horas a 6. Então, esse é o público que nós queremos atingir inicialmente, para que eles se conscientizem e saibam que, se por acaso passarem trote, a partir de então serão investigados e punidos com rigor pelas autoridades do local. Várias consequências podem acontecer durante um trote. As consequências são diversas. Nós atrapalhamos o serviço do corpo de bombeiros. Podemos prejudicar o atendimento de uma outra pessoa que esteja precisando naquele momento. Pode acontecer até um acidente com a viatura. A pessoa que passou trote pode, ela mesmo, sofrer as consequências, porque alguma pessoa, o próprio familiar, pode estar precisando de auxílio, de apoio. Fora que isso incomoda os bombeiros, isso desgasta o corpo de bombeiros, deixa ele cansado, para que, em um eventual acidente, o bombeiro já não esteja tão bem preparado para atendê-lo. A vereadora Silvana, que fez a indicação desse projeto e representando a Câmara de Vereadores, falou da importância desta campanha. É uma indicação, inclusive, minha e da professora Marisa, esse trabalho em parceria com os bombeiros, porque nós acreditamos que, mobilizando as escolas, a gente pode diminuir essa questão dos trotes. A gente sabe do grande prejuízo que isso causa para o cidadão, porque o bombeiro perdendo tempo em atender a questão do trote, às vezes pode deixar de salvar vidas. Então, enquanto Câmara de Vereadores, estamos aqui para apoiar no que for preciso esse projeto e estaremos ajudando a divulgar em todas as escolas. Rian Nick, um dos alunos da escola, disse o que aprendeu sobre o trote. O trote, tipo assim, você... A pessoa está fazendo trote com a polícia, assim, com os outros, né? Muitas pessoas devem estar correndo perigo. Tipo assim, ela fez o trote, o policial vai lá ver o que aconteceu, as outras pessoas devem estar fazendo perigo também.